E o Mercado Pago está cancelando cartões de cliente que estão com atraso em algum dos produtos na instituição galera. É isso mesmo, se você tem conta no Mercado Pago e cartão de crédito, quer saber mais? Então fica até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês um print de um inscrito aqui do nosso canal que comentou lá no próprio canal do YouTube informando o cancelamento da função no cartão de crédito. Então antes de começarmos, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E lembrando que aqui na descrição vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com uma boa taxa de aprovação nesse final de ano, ok? E se você ainda não participa do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de contas, cartões de crédito, empréstimos e muito mais, ok? Lá tem diversos participantes de vários estados e com certeza um deles pode te auxiliar com sua dúvida. E agora sem enrolação, vem comigo conferir o print aqui do nosso inscrito. Bom pessoal, então preste muita atenção no que ele vai falar aqui nessa mensagem galera, o que levou ele a ter a função do cartão de crédito mercado pago a ser cancelado. Preste atenção, está aí na tela o print que fala o seguinte, atrasei o negócio e paguei, só que a função crédito foi tirada. Será que tem alguma chance dele me oferecer este cartão de crédito novamente? Primeiramente, amigão, obrigado pela sua participação aqui no canal, como eu sempre falo né galera, o comentário de vocês é muito importante aqui para a nossa comunidade. E lembrando que os melhores comentários aqui do canal irei responder em forma de vídeo, né, para ficar mais claro, ok galera? Então se você tiver alguma dúvida aí, pode deixar aqui nos comentários. Bom galera, como vocês podem ver aí no print, o inscrito informou que acabou atrasando aquele empréstimo, né, o limite para o seu negócio, né, que você costuma pegar e pagar aí com 10, 15, 20 dias, tá? E ele pegou esse empréstimo, acabou atrasando, por fim, acabou quitando esse valor, né galera? Quitou normalmente, porém quando ele foi fazer a utilização do cartão, viu que não tinha mais disponível a função crédito. Então o que eu quero informar para vocês é que o mercado pago está muito rigoroso nessa etapa aí de final de ano, tá galera? Vocês que têm conta aí, cartão de crédito, muito cuidado ao atrasar algum produto, como o limite para o seu negócio, né, como foi o caso aqui desse inscrito e também o mercado crédito, né? Muita gente às vezes pega e não consegue pagar a parcela naquele mês, né, acaba passando aí 10, 15 dias e pagando depois e muitos outros passam até mais de mês sem pagar. E por fim, quando acaba pagando o débito, né, pensando que está tudo ok, paguei, está tudo ok, que nada. De repente tem uma surpresa, né, o cancelamento da função crédito. E aí, como vocês viram aqui no final, ele perguntou o seguinte, será que tem alguma chance deles me oferecerem o cartão de crédito novamente? Amigão, é o seguinte, chance você tem, né, porém o mercado paga o seguinte, quando ele cancela a função crédito do cartão, basicamente você vai começar do zero, né, você vai começar novamente a movimentação na conta, pagar boletos, receber PIX, inclusive o próprio salário, né, você vai ter que receber aí na instituição mercado pago, fazer alguns investimentos. Cara, é uma série de movimentações, né, que você vai ter que fazer na conta novamente para estar conseguindo aí a função do cartão de crédito. Lembrando que muita gente já está há quase dois anos na lista de espera e vários ainda não conseguiram a função crédito, galera. E os poucos que conseguiram ainda não tiveram aumento de limite no cartão de crédito, ok? Então, amigão, você pode sim ter essa chance, né, de conseguir novamente a função crédito nesse cartão. Porém, vai passar aí vários meses, né, pode passar três meses, seis meses ou até mesmo um ano. Principalmente agora que os bancos estão muito temerosos, né, em relação a liberar a função crédito, aumentar limite devido à crise global, né, que tem afetado aí milhares de pessoas, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo em relação ao nível financeiro, né. E por isso os bancos estão muito assim reservados com aquele receio de estar liberando crédito e o pior acontecer no próximo ano, né. A gente sabe que nesse ano de 2023, que já está para se iniciar, galera, tivemos uma alteração aí na política, né, o novo presidente, e os bancos estão travando aí o limite, né, para ver como é que vai ficar o próximo ano. Aí, de acordo com a onda da carruagem, eles podem estar criando novas estratégias para liberação de crédito, empréstimos, financiamento de imóveis, veículos e etc, tá. Então, o pouco que você tiver, você pode estar investindo na sua reserva, né, você pode estar movimentando sua conta aí com sabedoria, tá, galera. Sempre o foco, galera, é economizar, tá, e ver como é que vai ficar aqui esse próximo ano, ok. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, o vídeo a respeito do mercado pago em relação à dúvida desse inscrito, né, que teve a função do cartão de crédito mercado pago cancelada devido a atrasar o limite para o seu negócio, ok. Então, meu amigo, é movimentação, né, bastante, e aguardar a boa vontade, né, do mercado pago a liberar a função crédito novamente, ok. Se ficou alguma dúvida de vocês, pode comentar aqui abaixo, e assim que possível estarei respondendo cada um, tá bom. Vou ficando por aqui, um forte abraço, um feliz Natal, e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.